Já parou para pensar, as coisas que tem planejado aonde Deus se encaixa E se agradece todo dia que sua vida passa Pois pode ter certeza que Deus olha por você Já parou para perceber, tudo o que Ele faz não pede nada em troca E quando tudo te fechou Ele te abre novas portas E quanto tempo do seu dia você tira para poder agradecer Abre o seu olho e vê Que você tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dEle só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Abra o seu olho e vê Que hoje você tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter Que tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dEle só pra te deixar viver Que escolheu sacrificar o filho dEle só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Amém.